Música A função básica dos rins é retirar do sangue substâncias desnecessárias e excretá-las na urina, bem como devolver ao sangue moléculas necessárias, como aminoácidos e a glicose, por exemplo, que acabaram, de repente, sendo filtradas lá no néfro. Isso já nos indica que o rim tem uma íntima relação com o sangue. De fato, o fluxo de sangue para os rins é bem significativo. Cerca de 20% do débito cardíaco chega aos rins. Assim, é crucial entendermos aqui o sistema vascular renal, para ficar claro como o sangue chega lá nos néfrons, as estruturas que desempenham justamente a função de produzir urina e, nesse processo da produção da urina, regular a composição dos líquidos corporais. O sangue flui para o rim pela artéria renal. Como você pode ver, a artéria renal se ramifica, formando as artérias interlobares. Note que esses vasos distribuem o fluxo para todo o parênquema renal. Essas artérias interlobares se ramificam em vasos menores, que são as artérias arqueadas. Bom, desse ponto e diante, os vasos são bem menores. Precisamos, então, de um aumento, um pouquinho ali para a gente enxergar. Vamos pôr uma lupa ali. Ampliando um pouquinho, temos essa visão aqui do lado. Note a ramificação de uma artéria interlobar, formando a artéria arqueada, o que a gente acabou de falar. Dessas artérias arqueadas, emergem artérias menores ainda, que chamamos de artérias interlobulares, das quais se ramificam os vasos que mantêm uma relação mais íntima com os néfrons. Mas, para a gente ver isso, precisamos de um pouquinho mais de aumento. Bom, chegamos em um néfro. Note que de uma artéria interlobular, surgem arteriolas. A artériola, que leva sangue para o glomérulo do néfron, é a artériola aferente, e a que drena o sangue, a eferente. Para a gente entender melhor isso, vamos fazer uma nova ampliação. Vamos colocar a lupa aqui agora, para termos aí uma visão mais aumentada dessa estrutura que a gente chama de corpúsculo renal. Depois a gente conversa sobre essas estruturas do néfron. Note nesse outro esquema, a artériola de entrada, que a gente acabou de falar. Ou seja, a artériola aferente, que se ramifica em várias alças capilares, formando os capilares glomerulares, ou simplesmente glomérulo. Esse é o nome mais comum, glomérulo. Após o sangue percorrer o glomérulo, o sangue é escoado pela artériola eferente. Veja, cuidado aqui, para não confundir. Cuidado para não misturar o nome das artériolas. Por quê? Arteríola aferente e arteríola eferente têm nomes muito parecidos. Só muda a primeira letra. Mas se a gente for ver em termos de função, essas artériolas desempenham funções completamente diferentes. Ou seja, como falado para vocês agora, a aferente leva o sangue para o glomérulo, enquanto que a eferente conduz o sangue para fora do glomérulo. Muito bem. Vamos discutir agora o que vem após a artériola eferente. Note que esta artériola se ramifica formando uma trama de capilares que envolvem todo o néfron. Toda essa estrutura tubular, que parece uma serpente, é envolta por capilares denominados capilares peritubulares. Como o próprio nome diz, este prefixo peri da palavra peritubulares indica em volta de algo. No caso dos néfrons, temos então uma rede de capilares em volta de seus túbulos. Então veja, após o sangue passar pelos capilares peritubulares, nós chegamos no sistema venoso, que o sangue começa seu retorno para o coração através das veias interlobulares. são as primeiras veias aí de retorno para o coração. O sangue que foi para as veias interlobulares passa para as veias arqueadas, as quais confluem nas veias interlobares, que chegam na veia renal, escoando o sangue para fora dos rins, a caminho do coração, via veia cava. Chegando depois disso, lá no átrio direito do coração. Em relação aos capilares peritubulares, precisamos ainda fazer algumas considerações. Como dito, os mamíferos têm dois tipos de néfrons, os néfrons corticais e os néfrons justamedulares. Ambos são envoltos por capilares peritubulares. Contudo, nos néfrons justamedulares, temos capilares peritubulares especiais, chamados de vasa recta. Esses capilares são vasos especializados, pois são feixes que correm em paralelo à alça do túbulo, essa alça que chamamos de alça de ringle, e penetram profundamente na medula renal. Sem da vasa recta, justamente os vasos responsáveis por suprir a medula renal com o sangue. A medula recebe um fluxo de sangue muito baixo, tem um fluxo sanguíneo bem diminuto, cerca de apenas 2% do fluxo sanguíneo renal. 2% do fluxo sanguíneo que adentra os rins. A maior parte do sangue trafega lá no córtex renal. Transcrição e Legendas Pedro Negri